Estamos aqui no Senac para falar mais uma vez sobre os bubuguinhos. O tema de hoje é castração. Me diz uma coisa, tu já foi castrado? E os teus cachorros? Já? Eu concordo com castração para controlar o número de cachorros na rua, abandonado. Eu acho legal, tem que castrar mesmo. Porque pelo menos não fica um monte de cachorrinho solto pela rua, sem pai, sem mãe. Então, eu tenho muita pena dos bichinhos, mas eu concordo, porque é para evitar deles se procriarem e ter mais bichinhos pela rua, né? Mais cachorrinho, gatinho, aí não é legal. Controle de natalidade, tá? Com o processo da castração, você evita que o animal entre no cio, as crias indesejáveis, as brigas entre os machos. N problemas, N problemas, desde patologias que ocorrem normalmente decorrentes da reprodução, biometras, tumores de mama, tumores de testículo, próstata, até acidentes. Porque uma fêmea engaria vários machos, então é normal vermos aí cadelas pelas estradas com 10, 15 cachorros em volta, invadem as ruas, tem atropelamento, acidente de moto, acidente de carro. Então, isso é muito comum nesse período. Mas por que tu tem pena deles? Ah, porque eu fico imaginando passar por uma cirurgia, deve ser dolorido, né? Mas é preconceito, acho que é bobeira da minha cabeça. Mas é por ele, tu achar que ele vai ser meio viadinho? Não, não por isso, não. Apesar de que meu cachorro, por engordar também, mas não tem nada a ver. Meu cachorro é, só que eu fico pensando, poxa, meu, ele é virgem, ele não sabe o bom da vida, mas... Eu achava que o cachorro ficava meio... Viadinho? É, ficava meio biba, sabe? Ficava meio bruxo. Mas ele não fica, sabia? Não fica? Por quê? Não fica, porque meu cachorro é castrado e tá comendo a minha cachorra que tá no cio. Atualmente, hoje em dia, está lá em cima da minha cama, provavelmente. Não, peraí, peraí um pouquinho. O que que é? O meu cachorro é castrado e a minha cachorra tá no cio e o meu cachorro tá pegando a minha cachorra agora, nesse exato momento. Como assim, pegando essa cachorra? Então ele é castrado e na boa? Na boa, na boa. Ele tá pegando, tá na boa. Depois de duas semanas de castrado, ele continuou. Ele tem todos os... o prazer de uma relação sexual canina. Só que ele não tem filhinhos. É como se ele fizesse amor com camisinha sempre.